Olá pessoal no tutorial de hoje eu trago para vocês como fazer o efeito chroma clay para os teus vídeos aí no youtube tá certo é um tutorial simples fácil e útil apenas utilizando aí um aplicativo celular kinemagic então pessoal antes de dar continuidade do vídeo se inscreve no canal deixa aquele joinha aí pra gente que a gente vai merecer tá certo e comenta aí na descrição pessoal dá uma fortalecida aí pra gente mas antes disso também pessoal eu estou aí com o link aí das maquininhas do pagseguro tá certo então vocês que se interessa aí vender e trabalhar com a pagseguro aí uma maquininha e ótima excelente aí tem todas as maquininhas aí pra vocês e também deixo meu link aí para vocês estarem baixando o aplicativo através do meu código de referência que eu recebo 10 reais e você recebe 20 reais aí tá certo de promoção pagseguro aí é uma das melhores contas aí do da da linha aí tá certo então espero que vocês gostem e vamos aí da continuidade ao vídeo pessoal bem pessoal já que a gente vai fazer agora é bem simples a gente vai adicionar uma camada aqui vamos adicionar dentro do meu kinemagic aqui a gente vai usar aquela resolução 16 por 9 tá certo já adicionei aqui meu coma tá certo então que a gente vai fazer agora que é um botãozinho de dar like aí botãozinho de dar like então vamos aí da continuidade aí vamos adicionar aí umas coisas para gente ficar né então pessoal que a gente vai fazer agora é bem simples a gente vai adicionar uma camada aqui vamos em mídia e vamos adicionar sabe o que aqui para a gente vamos adicionar um vamos adicionar aqui opa eu errei aqui vamos adicionar desculpa aí pessoal eu errei vamos adicionar logo no meu canal vamos em camada em mídia novamente vamos aqui e vamos pegar logo do seu canal tá certo você vai pegar logo do seu canal no cansa vou colocar logo do meu canal aqui dentro tá certo vamos ver aí já tá certo então pessoal rapaz você colocar aí pessoal também tem um canal aí manual do mundo jc tá certo esse canal aí já tá acima de 150 inscritos quero chegar aos mil inscritos aí que tem um sorteio aí ó jóia um sorteio aí do fone de ouvido sem fio bluetooth então o que vocês estão esperando inscreva-se no canal ativa o sininho e deixa aquele like maroto para não ficar de fora das novidades então pessoal dando continuidade no vídeo a charada do da do vídeo aqui bem simples aqui né é você pegar o tempo o tempo do vídeo né e a gente vai fazer isso agora deixa deixa em off bem pessoal pega no tempo do vídeo aqui o que você vai fazer em aproximação animação bem vocês vão colocar aqui o seguinte em animação a gente vai colocar sabe o que é descer para cima ele vai subir para cima vamos deixar em um mesmo daqui a pouco a gente dá uma olhadinha como vai ficar e aqui em afastamento e animação a gente vai colocar descer para baixo ou seja ele vai descer para baixo e vai aumentar só mais um pouquinho vamos dar um ok aqui e vamos dar um ok aqui também para a gente ver como é que ficou olha só ficou excepcional aí nosso efeito aí com uma creme e vamos adicionar o nome do nosso canal aí para a gente dar continuidade vamos em camada novamente e vamos colocar aqui em texto vamos digitar um textinho aí para a gente tá usando usando só uma mão que eu estou sem tripé pessoal se quiser me ajudar aí com tripé então acessa nosso link aí pessoal do PagSeguro vocês vão nos ajudar bastante aí entrando pelo nosso link baixando o aplicativo e fazendo a sua conta aí no PagSeguro tá certo? vamos lá continuidade deixa de besteira menino pessoal aqui você vai colocar vamos ver aí que é o nome do nosso canal né vamos vamos faixa essa câmera aqui menino vamos 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 pessoal pessoal esse carro vai passar no carro agora o carro passou voltei pessoal bem vamos ver a IJC esse aí é o nome do nosso canal aí tá certo e aqui a gente vai fazer as modificações também vamos voltar a câmera e a gente vai fazer as modificações também animação de aproximação a gente vai colocar descer para cima ele vai sober deslizar para cima menino ele vai sober para cima a gente vai deixar um mesmo tá certo e vamos colocar voltar aqui um pouquinho a tremação e vamos afastamento você vai colocar o afastamento descer para baixo ou seja deslizar para baixo tá certo pessoal e a gente vai colocar aqui um ponto 2 também vamos ver agora como ficou a brincadeira vamos dar um ok olha só pessoal vamos dar uma voltadazinha aqui porque eu não arregulei aqui sabe aí deu uma errada vamos colocar uma fonte aqui super top é top é top é top é top é top mesmo eu vou colocar um bronze black aqui rose black e vamos dar um ok e vamos colocar a cor da fonte aí um pretão preto 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 da minha cor aqui em preto linda maravilhosa e vamos alinhar a fonte acho que tá bem alinhada aí vamos adicionar só mais um pouquinho aqui só mais um pouquinho e ficou ótimo então vamos agora dá um ok e vamos ver como ficou vamos ver aí jc vamos fazer só mais uma alinhadazinha pessoal porque não ficou centralizado tá ficou centralizado agora então vamos dar mais um ok e olha só como ficou top o meu início de vídeo meu deus do céu vamos ver aí jc vocês viram como ficou pessoal vamos repetir que vale vale repetir olha só olha só como ficou um efeito muito top muito simples pessoal vocês fazerem isso aí então deixa aquele joinha comenta nas descrições e se inscreve no canal para não ficar de fora das novidades o vídeo foi esse aí pessoal vou deixar o link aí da descrição desse como aqui foi isso que vamos fazer por aqui só vou assistir aqui né, vamos ver e vamos ver você vai fazer na descrição bem這 aqui ó eu vou mostrar a gente fazer aqui eu vou renderizar ele vou renderizar em uma forma tação bem minúscula aqui para a gente ter uma agilidade aqui né eu não vou fazer nenhum corte para vocês verem como eu não minto Então, pessoal, enquanto renderizamos aqui, mas está sendo legítimo, nós meninos, é legítimo, tem mais da conta, senhor. Já renderizou o que vocês vão fazer agora, vamos voltar aqui, tá certo? Vamos abrir um novo projeto aqui, vamos abrir um novo projeto, eu vou excluir isso aqui tudo, excluir tudo, excluir tudo, excluir tudo, excluir até o fundo, porque eu estou com raiva, agora eu estou com raiva. Aí vamos, em mídia, vamos adicionar um vídeo aqui, eita cara, que eu adicionei, eu vou colocar aqui, menino, você não fica nem vendo. Olha só, não liga esse gatão aí não, viu? Pessoal, depois de você ter adicionado aí o seu vídeo aí, eu quero que você coloque aqui, não se inscreva, não se inscreva aí. O que a gente vai fazer agora, vamos vir em camadas, em mídia, e vamos adicionar o que? Aquele Comacree que a gente acabou de fazer, então ele vai estar em exportação. Como a gente acabou de exportar, ele vai estar aqui, Comacree, Comacree. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Mas eu tenho um exemplozinho bem doce aqui do meu outro canal aqui, olha só pessoal, aqui é um Comacree aqui, tá vendo aqui? Aqui é a resolução, o cara tá aí, meu Deus do céu, ficou top demais. O que a gente vai fazer com ele selecionado, você vai vir subir um pouquinho, vai vir em Comacree, e vai ativar aqui, ativar, ativou, pronto, ficou sensacional. Só dá um OK e deixa a bagaceia rolar, olha só. JCPlay, não era Manual do Mundo, não. Ah, mas é só um exemplo. Pessoal, então, bem, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui, até a próxima, deixa aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa o sininho, e não deixe de comentar aí para a gente pessoal. Vão aí, desculpando as brincadeiras, porque, e fiquem em casa, não deixem de coisa menina, fiquem em casa pessoal, para evitar aglomerações e ter mais problemas aí no nosso país. A gente tá numa calamidade aí no nosso país, e eu espero que isso se resolva rápido, para a gente sair dessa situação. É, mas vai dar tudo certo pessoal, fé em Deus, que Ele é justo, tá certo? Fiquem com Deus, até a próxima, tchau.